Olá, apresados companheiros, olá, apresadas companheiras, olá, queridos amigos e amigas. Estava vendo as notícias agora há pouco, eu fico pensando, gente, fico pensando se ou o Bolsonaro não tem assessoria, não tem assessoria, pode ser uma hipótese, não tem assessoria, não. Ou ele tem uma assessoria que é tão imbecilizada que é o mais provável, é o mais provável, porque normalmente a pessoa gosta de trabalhar com gente parecida com ela, que orienta ele permanentemente no sentido de tentar superar a sua capacidade de fazer coisas absurdas. Bolsonaro, hoje pela manhã, hoje pela manhã, não tinha agenda, não tinha agenda, não tinha nada previsto, não estava na agenda oficial, não tem nada para fazer. pega dois helicópteros, pega dois helicópteros aí da comitiva oficial, pega dois helicópteros oficiais, vamos dar uma volta, vamos ver uma cidade aqui perto de Brasília, vamos ver uma cidade aí por perto, para a gente ir lá fazer uma aglomeração, ver se a gente consegue se fazer de humilde, e já aproveita para transmitir um pouco mais o vírus, já aproveita para transmitir um pouco mais a doença, vamos lá sem máscara, vamos lá mostrar para as pessoas, que de fato eu não acredito nesses protocolos sanitários, aí está bom, o Bolsonaro pega dois aviões e viaja para Goianópolis, de Goiás, sem máscara, sem máscara, chegam lá na cidadezinha pequena, dão uma sobrevoada na cidade, aí se espalha, já se espalha na cidade que o Bolsonaro está dentro do avião, eu estou com aquela barulheira toda, aí desce no campo de futebol, aí começa a chegar gente, sábado de manhã, cidade pequena, o presidente da República, aí juntou uma galera lá, sem qualquer protocolo sanitário, sem máscara, aí desce no avião, começa a se abraçar, começa a se espremer na grade, idosos, passa a mão criança, passa a mão jovem, cumprimenta umas pessoas, estava o Pazuello, estava junto, Pazuello estava junto, não sei o que o Pazuello estava fazendo, estava o general Braga Neto, estava o deputado Vitor Hugo, aí dali um pouco ele levanta voo e volta, aí eu pergunto a você gente, qual é o sentido de aparecer sem máscara, de provocar uma aglomeração, de incentivar as pessoas a desrespeitar os protocolos sanitários, eu fico pensando, qual foi o gesto que o Bolsonaro quis transmitir hoje para o país, qual foi o exemplo que o Bolsonaro quis dar, que ele não respeita protocolos sanitários, que ele pega avião oficial para passear, mesmo que não esteja na agenda oficial, que ele quer mostrar que o Pazuello é amigo dele, o que que ele quer gente, qual é o sentido, me expliquem vocês aí, porque a minha, a minha capacidade cognitiva não chega tanto, para tentar entender, quer dizer, em meio a uma crise sanitária, as notícias do mundo inteiro, mostram uma enorme preocupação, a doença no Brasil foge do controle, o país ainda não tem vacinas, a gente precisa dar exemplo, a gente precisa dar exemplo, estimular as pessoas a se cuidarem, aí o presidente da república, vai lá em Goianópolis, vocês podem apostar, eu posso apostar com vocês, posso apostar com vocês, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, nós vamos ter um surto, de coronavírus mais acentuado nessa cidade, quer apostar, eu posso apostar, se alguém quiser apostar, eu aposto com vocês, que daqui a uns dias, esta cidade de Bolsonaro, foi lá, não tinha nada para fazer, não tinha nada para fazer, não tinha uma agenda para cumprir, não tinha nenhum objetivo, ele foi lá para aparecer, para se fazer de humilde, pegou helicópteros, dois helicópteros, imagina quanto gastaram, quanto que gastam, para quê? Para quê? É dinheiro público, gasta o que quiser, como ele diz, gasta o que eu quiser, sou o presidente, gasta nas férias, dinheiro público, daí eu sou o presidente, fui eleito, gasta o quanto eu quiser, agora eu pergunto para vocês, é assessoria, é assessoria que se colocaram a proceder dessa forma, é uma atitude dele mesmo, qual o objetivo? Qual o objetivo do cara, quando ele faz esse tipo de coisa? Ou será que ele não pensa? Pode ser também. Gente, olha só, nós temos um triplo de pessoas aqui, assistindo a esse bate-papo, do que o número de likes, no primeiro lugar, vamos dar um like aí, gente, vamos pelo menos dar um like aí, clica aí, dê um like, dê um like, me informe a cidade de onde você está acompanhando, me diga como é que está chegando aí a transmissão, como é que está a qualidade do áudio, como é que está a qualidade do vídeo, de que cidade você está me acompanhando, coloque aí a hashtag Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro, dê um like, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, você pode mandar também um superchat, você pode mandar um superchat, você está aqui no canal da resistência, eu sou o deputado Paulo Pimenta e estou comentando aqui, tentando entender, tentando entender, porque eu acho que a pessoa pública, ela tem noção, ela sabe que as atitudes dela, elas acabam sendo um exemplo, não é gente? Elas acabam sendo um exemplo, quando você vê um primeiro ministro da Inglaterra, Reino Unido, você vê a primeira ministra da Alemanha, indo se vacinar, a rainha indo se vacinar, por que as autoridades fazem questão de ir lá se vacinar? Para dar um exemplo, para dizer para o povo, olha gente, esse negócio aqui é seguro, tanto é que eu já me vacinei. O Bolsonaro, ele faz questão de dar mau exemplo. Se ele se vacinou, se vacinou escondido, eu acho que ele se vacinou, eu acho que ele se vacinou. Por isso, inclusive, que ele pediu, o Bolsonaro solicitou, que o cartão de visitas dele seja considerado um documento secreto. Bolsonaro solicitou para a Gabinete de Segurança Nacional que o cartão de visitas dele seja tratado como um documento secreto. Por quê? Porque eu não sei. Mas imagina. Imagina. Porque outros líderes políticos do mundo, eles fizeram questão de mostrar o seu cartão de vacina. Eles fizeram questão. Agora, o Bolsonaro, o Bolsonaro quer esconder. Por que ele quer esconder? Cada um de vocês aí pode tirar as conclusões de vocês. Por que razão o Bolsonaro precisa esconder o cartão de visita dele? o que vocês acham? O cartão de visita. O cartão de vacina dele. Por que razão? É uma pergunta que eu deixo para vocês. É um questionamento que eu faço para vocês. por que razão o Bolsonaro faz questão de esconder de esconder esconder o cartão de vacinas dele. todo mundo, gente, tudo que é líder político faz questão de olha, eu quero que o meu quero que o meu cartão de visita seja público. Eu quero que o meu cartão de visita seja público, porque agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro quer que o cartão de visita dele seja escondido. O que é isso? Né? E fico pensando tô aqui tô aqui, não tenho nada pra fazer a Micheque sei lá onde é que tá a Micheque o que que eu posso fazer hoje de manhã? Ah, vou gastar um pouco de dinheiro público pegar dois helicópteros vou pegar o Pazuello Pazuello tá demitido Pazuello também não tem o que fazer e vamos vamos dar uma volta aí vou ver se a gente consegue espalhar o vírus espalhar o vírus aonde é Pazuello? Ah, vamos em alguma cidade aqui próximo de próximo de Brasília tem uma cidade aqui chamada Goianópolis vamos lá então vamos pegar os dois helicópteros quanto que gasta, gente? quanto que gasta de dinheiro público? Ah, mas tem uma agenda não tem agenda nenhuma brincar brincar com o dinheiro público não então realmente realmente é difícil da gente entender, né? o mais difícil de entender gente, é como é que o Brasil como é que o Brasil caiu caiu nessa situação como é que o nosso país chegou nessa situação em meio a uma crise em meio a uma pandemia em meio a um momento como é que ele está vivendo quando a gente precisava ter alguém que pudesse trazer segurança trazer tranquilidade pro povo o Brasil elege um imbecil, gente o Brasil elege um imbecil como esse elege um imbecil como esse sinceramente eu fico pensando Brasil completa hoje 86 dias com mais de mil mortes por dia Bolsonaro que tinha começado alguns dias andar de máscara parou já andar de máscara Bolsonaro é um líder do movimento antivacina não adianta só criticar as medidas de distanciamento social e recomendar uma cesta de medicamento ineficaz ele precisa incentivar a aglomeração e andar sem máscara o Bolsonaro não basta pro Bolsonaro não é o suficiente só oferecer pras pessoas uma cesta de remédio que não serve pra nada e se constituir uma espécie de líder do movimento antivacina não tem nenhuma comprovação que vacina funciona você vai tomar a vacina você corre o risco de virar um jacaré quem me garante que você que tomar vacina quem me garante que não vai virar um jacaré são frases do presidente da república são frases do presidente da república o que que eu posso esperar de bom de uma figura como essa vou fazer um desafio pra vocês aqui vou fazer vou fazer um desafio pra vocês porque falar mal do governo Bolsonaro falar as coisas erradas que o Bolsonaro faz é a coisa mais fácil do mundo qualquer um fala mal do Bolsonaro difícil é falar bem do Bolsonaro difícil é falar bem então é o seguinte quem conseguir postar aqui quem conseguir postar aqui uma ação positiva do governo Bolsonaro desde o início do seu governo vai receber aqui um destaque no seu comentário atenção meus amigos e minhas amigas você que acompanha política no Brasil você que gosta de política se você conseguir se você conseguir colocar aqui pra nós se você conseguir colocar aqui pra nós uma ação um comentário que você diga não o Bolsonaro fez uma coisa positiva eu dou um destaque pra você aqui você vai ter um destaque aqui se você conseguir fazer um comentário favorável certo enquanto isso enquanto vocês estão pensando me digam a cidade da onde vocês estão acompanhando o nosso bate-papo me digam como é que está chegando a qualidade do áudio me digam como é que está chegando a qualidade do vídeo você pode mandar um superchat se você quiser você pode mandar um superchat você pode me dizer como é que está chegando a qualidade do áudio como é que está chegando a qualidade do vídeo e e a gente a gente vai cumprir aqui a palavra quem conseguir quem conseguir colocar um comentário um comentário não precisa muito quem conseguir colocar um comentário de alguma ação positiva positiva que o Bolsonaro tenha conseguido fazer durante o seu governo você vai receber um destaque aqui da nossa parte dizer coisa errada não vale porque dizer coisa errada todo mundo sabe tem bastante tem bastante eu estou desafiando a vocês a dizer uma coisa certa estou desafiando a vocês a dizer uma coisa boa ah tá essa iniciativa aqui foi boa me digam uma coisa boa eu quero convidar o professor Roberto Cardoso para uma live me ajude aí eu quero falar com o professor Roberto Cardoso para uma live quero convidar o professor Roberto Cardoso para uma live Bolsonaro melhorou a situação dos aposentados não Bolsonaro melhorou a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras não Bolsonaro melhorou a saúde pública no Brasil não Bolsonaro melhorou o programa minha casa minha vida para construção de casas populares não Bolsonaro melhorou a situação das universidades públicas do Brasil não Bolsonaro melhorou a situação ambiental conseguiu combater as queimadas no garimpo ilegal na Amazônia não Bolsonaro melhorou a cultura não Bolsonaro melhorou o esporte não Bolsonaro melhorou a soberania a relação do país com os outros países não baixou o preço da gasolina não baixou o preço do gás de cozinha não baixou o preço o dólar diminuiu não tá gente pelo amor de Deus me ajudem aí me ajudem aí por favor as pessoas vão ficar vão ficar dizendo que eu tenho o pessoal vai ficar dizendo que eu tenho Bolsonaro fobia o pessoal vai dizer que ah o Pimenta tem Bolsonaro fobia não é gente tô aqui com boa vontade tô aqui com bom tô com meu coração limpo tô com meu coração aberto tô com meu coração aberto tô com meu coração limpo me digam uma uma ação me digam uma uma ação positiva do governo Bolsonaro uma só que eu quero botar com destaque aqui na página eu tô pedindo ajuda pra você povo ingrato povo ingrato tô aqui pedindo ajuda pedindo que vocês me indiquem uma ação pra que eu pudesse dar um destaque pra ela aí não vem nada tudo bom meu amigo Waldo Vadir da Moça nosso amigo Vadir da Moça Porto Velho Rondônia né demissão do Moro isso aí não conta né foi ele que botou lá foi ele que botou lá né foi ele que colocou o Moro lá como é que vão considerar isso aí não vale como é que isso aí não vale então é difícil gente é difícil né e o gado tá nervoso o gado tá nervoso né o gado tá nervoso o que que a gente vai fazer gente a gente fala a gente fala em vacina obrigatória o pessoal pensa em aftosa aftosa não é a vacina daftosa que eu tô falando gente quando eu falo em obrigatoriedade de vacina o pessoal logo pensa em aftosa não tô falando em aftosa gente não tô falando em vacina pra aftosa aftosa é pro gado tô falando da vacina do covid da vacina do coronavírus eu não sei por que que eu falo da 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 quando eu falo em vacina obrigatória as pessoas pensam que eu tô falando de brucelosa mas que eu tô falando de de aftosa não tô falando de aftosa gente ah vacina tem que ser obrigatória não tô falando Alexandre Ramos depende do presidente Lula como é que vai começar as caravanas no país depende do depende do do presidente Lula eu não tô eu não tô falando da vacina da vaca louca eu não tô falando da vacina da raiva eu não tô falando da vacina da brucelose eu não tô falando da vacina da da daftosa não precisa se preocupar gente não precisa se preocupar viu não precisa se preocupar essa vacina inclusive essa do covid ela não é obrigatória ela não é obrigatória você vai se vacinar só se você quiser né então gente olha só a gente tem que a gente tem que fazer um esforço grande infelizmente ainda muita gente no país vai sofrer as consequências dessa doença infelizmente e eu digo uma coisa pra vocês é gente mundo chega a 3 milhões de mortes por covid situação pior é na América do Sul hoje depois eu vou ter que falar sobre isso os deputados o Arthur Duval Arthur Duval e o Fim Catacoquinho fizeram uma confusão no hospital lá de Guarulhos hoje eu vou ter que olhar melhor isso vou ter que olhar melhor isso Bolsonaro 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 disse que Bolsonaro disse que talvez tenha que fazer tem que fazer mais uma cirurgia então ele tá com medo de alguma coisa gente tem alguma coisa pra acontecer quando Bolsonaro começa a falar que vai fazer cirurgia é porque ele tá com medo de alguma coisa ah Bolsonaro vai ter que fazer mais uma cirurgia então ele tá com medo de alguma coisa atenção gente se o Bolsonaro vai ter que fazer mais alguma cirurgia é porque ele tá com medo de alguma coisa de alguma coisa que deve ser da CPI deve tá com medo de depor né gente quem ainda não deu like por favor deu like quem ainda não curtiu aí quem não deu like não quem ainda não nos informou a cidade da onde acompanha a nossa transmissão diga cidade quem vamos adiante vamos adiante e não se preocupe não se preocupe repetir porque não é obrigatório não é obrigatório não é vacina da aftose não é vacina da raiva não é vacina da brucellose não é vacina pro gado vacina pro gado que é obrigatório é vacina pro covid um abraço